E aí galera, mais um BOOP de Minecraft aqui. Somamos pra mais um... Esse episódio vai ser muito co... É... Fiz uma toa... E eu vou... Pretender... Cagar... Eu tive muita gente reclamando... Eiii... Eu quero propor uma... Teoria da conspiração Muita gente veio me falar que... Acho alta... PINHAS Iiiiii... Reza. Do porquê do porquê do porquê do porquê Seja o seu anime atingir Imitante Eu vou colocar esse... Caralho Pra download Vou deixar também um... Meu menino Vocês que quiserem... Bater nos outros Vão construir uma... Eiii... Olhando pra... Livraria da esquina Caso vocês queiram E no final, quando vocês terminarem de fazer essa... MERDA Por favor VÁ FUDER Ou você pode... Cagar Juntos E é isso ai que-ki, to realmente sem ideias P-p-p-p-manda sa de foco Reboot, doive-se, vei-vei-vei-vei-vente-se-ra-fa-ge-vos-beivi-se-le-va-bê-s-of-es-que-de-a-y O próximo que eu falar nisso, já vai ser pra tentar aniquilar o Ricardão Beleza? NÃO Então tá, eu vou pegar minhas coisas Clique em gostei, se você se fuder Clique em gostei, se você vai se fuder Cinquenta piñas Cinquenta JANI Eu não pude Caramba Se você for LADRÃO Vocês podem GEPIPO UUUUUUUUUUUUUUUU E vamos só pra você fazer uma noguessona BOOOOOO Legenda Adriana Zanotto